É, minha gente, o dia de hoje tá recheado de novidades, tanto pro bom quanto pro ruim, com base até mesmo no vídeo do Concorde que nós publicamos mais cedo aí do fracasso do jogo que ocasionou no seu fechamento. E neste vídeo específico aqui, galera, nós temos que conversar aí sobre novos teasers da Sector que foram revelados com outros personagens, o horário do seu trailer que vai chegar amanhã pra gente e também a confirmação das coletâneas de luta aí da Capcom, né? Tanto Marvel vs. Capcom Fighting Collection quanto Capcom Fighting Collection 2 chegando para o Xbox. Saudações, eu sou o Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net e confiram já os dois vídeos que publicamos hoje sobre a atualização da lojinha do Mortal Kombat 1 ali, o Concorde também, o seu fracasso e fechamento que foi oficializado hoje pelo pessoal do PlayStation. Tá tudo aqui, acessa lá e dê essa focinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, começando aqui com a primeira notícia de duas que nós vamos passar nesse vídeo de hoje. Começando pelo anúncio das coletâneas de luta da Capcom para o Xbox. Eu separei aqui uma notícia do Event Hubs pra vocês porque eles publicaram também lá no X, que nós não temos acesso mais aqui no Brasil. Inclusive, já fica aí o convite pra vocês nos seguirem mais uma vez lá no Threads e também no Blue Sky. Todos os links estão aqui embaixo pra gente poder trocar uma ideia lá nessas redes sociais também. E eu sempre aviso por lá das novidades aqui do canal. Nós temos aqui o seguinte na matéria do Event Hubs. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui pra poder ficar melhor de ler. Claro, deve-se notar que os fãs da Microsoft terão que esperar um pouco mais do que aqueles que planejam obter a coleção para o PS4, Nintendo Switch ou PC. Isso provavelmente significa que o desenvolvimento da próxima coleção está sendo planejado apenas para o Xbox One. A versão para o Xbox One será lançada em 2025, então fique ligado para mais informações. Continua a Capcom com seu anúncio surpresa. Assim como o PlayStation 4, o Xbox One é um console de última geração. Felizmente, os jogadores de Xbox One e do PlayStation 4 são compatíveis com versões anteriores de seus respectivos sucessores. O Xbox Series e o PlayStation 5. No caso dessas coletâneas aqui, né? Não são todos os jogos atuais que estão saindo para os dois consoles, não. De qualquer forma, é importante notar que o Capcom Fighting Collection 2 não suportará o cross-play, pelo menos até o momento do lançamento. Então será importante escolher qual versão da coleção obter. E aqui nós temos o tweet oficial da Capcom, né? De eles estarem felizes de anunciar que após algumas discussões técnicas com os parceiros deles lá da Microsoft, essas duas coletâneas irão chegar para o Xbox One sim em 2025. Consequentemente, para os Xbox Series também, né? Porque eles vão ser compatíveis daí. Então aí, rapaz, ó, notícia muito boa para a galera do Xbox que estava bem triste aí dessas coletâneas não chegarem para o console, vai chegar sim. E eu fico muito feliz com isso também, para que mais pessoas possam ter acesso a essas duas grandes coletâneas aqui e se divertir com os seus amigos, né, pessoal? Vamos aguardar mais informações acerca disso daqui e assim que tivermos, trazemos no canal também para vocês. Então, passando para a segunda notícia desse vídeo aqui, relacionada aí aos teasers da Sector que nós tivemos revelados hoje, que foram dois, além do horário do seu trailer amanhã. Vamos lá. Eu estou aqui no perfil do nosso querido Ed Boom, lá no Threads, que foi onde ele publicou primeiro, né? O primeiro teaser, na verdade, foi divulgado por ele. E aí depois nós tivemos um outro no perfil oficial do Mortal Kombat. Nesse aqui do Ed Boom, galera, ó, ele simplesmente colocou Sector Gameplay e trailer de história chegam amanhã. Aqui ele não tinha divulgado horário nem nada, inclusive eu até ia fazer um vídeo com esse teaser, aí eu pensei, caras, eles vão publicar um outro teaser no canal oficial do Mortal Kombat, né, no Threads, na verdade, do Mortal Kombat, e anunciar o bem dito do horário. E foi dito e feito. Então, a gente já vai aproveitar e poder conferir esses dois teasers aqui. Vamos ver esse aqui primeiro, do Geras, com a Sector. E é isso, meus amigos. Nós temos aqui o Geras falando pra Sector parar com suas experiências com automações ali imediatamente, e a Sector fala, interessante, eu devo estar no caminho certo. Ou seja, o Geras tá temendo aí o que vem. Nós já tivemos indícios aqui de que podemos ter a iniciativa cibernética que tanto conhecemos e essa fase das armaduras seja, de fato, um período inicial, né, um protótipo, vamos dizer assim, pra depois eles evoluírem todo esse processo e colocarem as pessoas dentro de armaduras sem livre-arbítrio, sem nada, né, como a gente conhece ali os ciborgues na era clássica e tudo mais. E o Gerasamba, através desse diálogo aqui, a gente vê que ele tá preocupado com esse negócio justamente por conta do processo, né, acredito eu. Pelo menos a impressão que me passa esse diálogo dos dois. E aí, nós tivemos mais um aqui, no perfil oficial do Mortal Kombat dessa vez, que eu tô deixando aqui separado pra vocês, e nós temos aqui embaixo, ó, os dizeres. Pera aí, que não é esse não, é esse aqui, ó. Nós temos aqui os dizeres, ó. O trailer de gameplay da Sector vai estrear no dia 4 de setembro, amanhã, às 6 a.m. PT, ou seja, 10 horas da manhã. Como eu havia dito no nosso vídeo mais cedo, que eles iriam manter o horário padrão de divulgação desse trailer e tudo, e, de fato, o trailer vai ser lançado pra gente amanhã, às 10. E estaremos de olho aqui no canal, poder fazer o React e trazer todos os conteúdos possíveis pra vocês. Repetindo mais uma vez, pessoal, eu acho que eu não vou conseguir fazer live, tá? Mas esperem, assim que o trailer sair, um videozinho aqui com o React e muito mais. Agora, bora ver esse outro teaser aqui que nós temos de Kung Lao e Sector. Deixa eu voltar aqui pro inicinho. Como é a Madame Bo, sua mãe? Que zoada, mano. Ela deu uma zoada no Kung Lao bruto ali, hein? Show de bola. Intruzinha aqui, marota dos dois personagens e tal. E é isso, meus amigos. O Kung Lao pergunta, como é que a Madame Bo é sua mãe? Aí a Sector dá aquela zoada. Então, ninguém te explicou como é que funciona esse processo de se fazer um filho, não? Deu aquela zoadinha básica ali no Kung Lao. E é isso, minha gente. Esse é o horário do trailer da Sector amanhã, às 10 horas. Mais uma vez, fiquem ligados aqui no canal, pois vai ter React e muito mais acerca desse novo trailer aí, com pedaços de história que eles vão apresentar pra gente. E comentem aí também, cara. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês, quanto a esses teasers que foram revelados. E também o anúncio da Capcom aí, de suas coletâneas chegarem para o Xbox no ano que vem. Eu vou voltar a ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos! Fui, meus amigos! Fui, meus amigos!